Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui o Christian vai concluir agora esse conhecimento de Giana Yoga para seu devoto o Dava. Aí ele explica assim, qualquer aparente dualidade que seja percebida no eu, deve-se apenas à confusão da mente. De fato, tal suporte a dualidade não tem outra base em que repousar, senão a própria alma. Então, essa dualidade que aparece nesse mundo, que está bom, está ruim, é igual, não é, isso aí se deve à confusão da mente, a mente que faz essas confusões. Aqui, a palavra dualidade aqui se refere à ideia equivocada de que a alma espiritual é parte composta de matéria sob a forma do corpo grosseiro ou da mente sutil. Então, as pessoas confundem, porque como a alma está corporificada, elas acham que o corpo faz parte da alma, a mente faz parte da alma. Então, a alma é meio corpo, meio matéria, meio espírito, né? Então, assim, elas consideram que o corpo é meio como uma componente intrínseco e fundamental do eu. Eles acham que a mente faz parte intrínseca, a mente do eu, porque está tão enraigado. Mas, na realidade, não é não, né? A realidade é outra. Pode compreender facilmente, de maneira semelhante, que existe uma alma espiritual suprema, a personalidade de Deus, o controlador, o consciente de tudo. Como o senhor descreve nessa passagem, tal compreensão e consciência de Cristo constitui o conhecimento perfeito. Então, toda essa confusão se deve ao falso ego. Eu falo aqui, ó. Porque o seguinte, o falso ego, que é gerado da falsa identificação com a matéria, é uma identidade errônea, imposta à alma espiritual pura. Entendeu? Isso é uma coisa totalmente imposta pelo falso ego. A dualidade dos cinco elementos materiais é percebida apenas em termos do nome e formas. Aqueles que dizem que essa dualidade é real são pseudoeruditos, e que vão, quem vão, propõem teorias fantasiosas sem base nem nos fatos. Então, assim, as pessoas que acham que essa dualidade material faz parte, é verdade, elas são pseudoeruditos. Então, todas as suas conclusões serão falsas. O corpo físico do yoga, dirigente, que ainda não amadureceu em sua prática, pode às vezes ser subjugado por várias perturbações. Por isso, recomenda-se o seguinte processo. Então, nesse caminho, essa confusão se deve porque a pessoa não alcançou a plataforma ainda de purificação da mente. Então, o Christian vai dar um processo para ajudar a subjugar isso. Pode-se neutralizar algumas dessas obstruções através da meditação iógica. Então, yoga mística é de controlar os ális do corpo, respiração, meditar na ponta do nariz, que nem se preocupa isso já, né? Yogas ou posturas sentadas, acompanhadas de concentração no controle respiratório. E pode-se neutralizar outras mediante austeridades especiais, mantras ou ervas medicinais. Então, tem outros processos. Além de cantar de mantras e tem até ervas medicinais. Pode-se, pouco a pouco, remover essas perturbações inauspiciosas mediante o processo de sempre lembrar-se de mim. Então, o Christian está dando aqui outro processo aqui, de sempre lembrar dele, né? De cantar e ouvir congregacionalmente meus santos nomes. Ou seguir os passos dos grandes mestres de yoga. Então, o Christian está dando um processo aqui mais avançado, né? Que é o processo da conselha de Christian, né? O canto congregacional chama-se Sankirtana. Inclusive, nosso movimento do conselha de Christian é o movimento Sankirtana, né? Do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. O canto congregacional do mantra Hare Krishna, né? Com todo mundo. Então, segundo Sidara Swami, através da meditação no Senhor Supremo, pode-se dominar a luxúria e outras perturbações mentais. E, por seguir os passos grandes transcendentalistas, pode-se superar a hipocrisia, o falso orgulho e outros tipos de desequilíbrio da mental. Então, se você segue os passos grandes, devotos do mestre espiritual e de grandes autoridades, você acaba com sua hipocrisia, né? E o falso orgulho. Através de diversos métodos, alguns yogas livram o corpo de doença e da velhice e conservam-no perpetuamente jovem. Dessa maneira, eles dedicam a yoga com o propósito de obter perfeições míticas mundanas. Então, o que eu já falo aqui também tem um processo de yogas, né? Que ficam jovens, vivem centenas e centenas de anos jovens, né? Quem já esteve lá no Cumbamela, no Marra Cumbamela, o propósito até teve pessoalmente, tem yogas lá de 200, 300 anos. Se olha para ele, parece que é um jovem. Mas falando aqui, consegue preservar perpetuamente, melhor, milhares de anos, né? Aqueles que são peritos em conhecimento acidental não julgam de muito valor essas perfeições místicas corpóreas. Então, para os devotos mesmo, essas perfeições de viver centenas e centenas de anos não é a perfeição suprema, né? São perfeições corpóreas. De fato, eles consideram inútil o esforço de obter tais perfeições, pois a alma, como a árvore, é permanente. Mas o corpo, como o fruto da árvore, está sujeito à destruição. Então, embora vivam centenas e centenas de anos, uma hora o corpo vai acabar. Mas em relação à eternidade da alma, é inútil, né? O que eu estou falando aqui é inútil é tentar preservar o corpo milhares de anos, né? Embora se possa aprimorar o corpo material mediante vários processos de yoga, um homem inteligente que dedicou sua vida a mim, não deposita fé na perspectiva de aperfeiçoar o corpo físico através da yoga. Ele, de fato, abandona tais procedimentos. Então, o que eu estou falando aqui é que os devotos mesmo abandonam, né? O devotos do Senhor mantém o corpo em forma, comendo a nutritiva praçada de Cristo, mantendo uma vida limpa e regulada, livre de ansiedade desnecessária, e cantando e dançando diante da Deidade do Senhor. Quando está doente, o devoto aceita tratamento médico prescrito por métodos normais. Mas, além disso, não há necessidade de absorver a mente no corpo físico, em nome da dita prática de yoga. Em última análise, todos têm que aceitar o destino estabelecido pelo Senhor. Então, em última análise, se você ficar meditando o corpo, você vai dedicar sua energia a preservar o corpo, mas o corpo vai acabar. Então, é melhor dedicar a nossa energia, servindo a Krishna, cantando, adorando, dançando pra Krishna, servindo a Deidade, pregando a consciência de Krishna. A Krishna fala assim, O yogi, que refugiou em mim, permanece livre de anseios, porque experimenta a felicidade da alma dentro de si. Dessa maneira, enquanto executa esse processo de yoga, ele jamais é derrotado por obstáculos. Então, a Krishna está falando aqui de perfeição, olha aqui. O yogi refugiou em mim, o devoto puro de Krishna, né? O Krishna fala, né? De todos os yogis, aquele que se refugiou em mim com fé, é o mais elevado de todos. Aqui ele está confirmando a mesma coisa, né? Segundo Siracidara Swami, o Sr. Supremo, concisamente descreveu o dava, a sabedoria essencial de todos os Upanishads, com a conclusão de que o serviço devocional puro ao Senhor é o verdadeiro meio de liberação última. Então, você quer esse serviço devocional puro, né? A este respeito, Sila Bhaksidanta Sarasvati Thakura enfatiza que, embora os Hatha Yogis e Raja Yogis tentem progredir seguindo seus caminhos prescritos, eles confrontam-se com obstáculos e muitas vezes deixam de alcançar as suas metas desejadas. Então, esses yogis vão para esses caminhos da Yoga Mística e, geralmente, eles contabilizam que a maioria não consegue alcançar a meta desejada. Contudo, quem se render ao Senhor Supremo, na certa, sairá vitorioso em seu caminho espiritual de volta lá, de volta ao Supremo. Então, o Sr. Bhaksidanta está falando aqui que o devoto que se refugiou em Crischa mesmo, ele sairá vitorioso. Porque ele vai voltar para o mundo espiritual. O que a gente está falando aqui? Ele jamais é derrotado por esses obstáculos. O devoto vive feliz. Porque ele experimenta a felicidade da alma. A felicidade do devoto é a felicidade da alma. Por isso que é a felicidade eterna. O serviço emocional proporciona à pessoa a felicidade da alma. Então, não é a felicidade material. Então, a Yodava vai perguntar para a Crischa Meu querido Sr. Atilta, receio que o método de Yoga que descrevesse seja muito difícil para alguém que não possa controlar a mente. Portanto, por favor, explica-me em termos simples, como se pode executá-lo de modo mais fácil. Então, o Dava está querendo simplificar para a gente. Ó Senhor dos olhos de lotos, em geral, os yogas que tentam estabilizar a mente experimentam frustração em virtude de sua incapacidade e aperfeiçoar o estado de transe. Dessa maneira, eles se cansam em seu esforço de pôr a mente sob controle. A real é que os yogas fracassam, Crischa. Sem o abrigo do Senhor Supremo, o Yoga desanima facilmente na difícil tarefa de fixar a mente no Supremo. Então, na prática, quem não fixa somente em Crischa, controla a mente artificialmente, geralmente a pessoa cai. Vamos continuar no próximo vídeo.